Valeu galera do Balneário Casa Show, a partir de agora você vai contigir uma show ao vivo, gravando tudo, Leandro, som, Leandro, som, a potência de som. Bom sucesso, organizando tudo, meu amigo Rimer, meu amigo Beto Moral, ao vivo, vamo nós! J.P. Produções Hoje eu tô contente, sabe por quê? A noite vai de peregueter Hoje eu tô contente, sabe por quê? A noite vai de peregueter Hoje eu tô contente, sabe por quê? A noite vai de peregueter Hoje eu tô contente, sabe por quê? A noite vai de peregueter Peregueter, peregueter, hoje é dia de peregueter Peregueter, peregueter, a noite vai de peregueter Aluguei um sítio e um paredão Bebeza gelada, um risco de pagão Convidei as zanadas, lá da faculdade Vem falar que vai rolar as melhores da cidade Perequete, perequete, hoje é dia Perequete, perequete, perequete Vou me arrumar aqui hoje de perequete No meio da farra elas ficam loucas Enfinando a bundinha com dedo na boca No meio da farra elas ficam loucas Enfinando a bundinha com dedo na boca Hoje eu tô contente, sabe por quê A noite vai, perequete Hoje eu tô contente, sabe por quê A noite vai, perequete Perequete, perequete Hoje é dia, perequete, perequete Perequete, vou me arrumar aqui hoje de perequete Perequete, perequete, perequete Hoje é dia, perequete Perequete, perequete Vou me arrumar aqui hoje de perequete Aluguei um sítio e um paredão Bebeza gelada, um risco de pagão Convidei as zanadas, lá da faculdade Sem falar que vai rolar as melhores da cidade Perequete, perequete Hoje é dia, perequete Perequete, perequete Vou me arrumar aqui hoje de perequete No meio da farra elas ficam loucas Enfinando a bundinha com o dedo na boca No meio da farra elas ficam loucas Enfinando a bundinha com o dedo na boca Perequete, perequete Hoje é dia, perequete Perequete, perequete Vou me arrumar aqui hoje de perequete Perequete, perequete Hoje é dia, perequete Perequete, perequete Vou me arrumar aqui hoje de perequete Se a Dilma soma aí Ei, tá pisadinha E vamos com mais sucesso ao fim Eu quero ver você novinha Vou mostrar como se faz Essa dança tá na moda É só jogar o bumbum pra trás Quero ver você novinha Vou mostrar como se faz Essa dança tá na moda É só jogar o bumbum pra trás A mulherada faz assim, ó Bota a mãozinha no joelho E joga a pontinha pra trás, vai Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver você novinha, vou mostrar como se faz Essa dança tá na moda, é só jogar o mundo atrás Quero ver você novinha, mostrar como se faz Essa dança tá na moda, é só jogar o mundo atrás E a mulherada, bota a mãozinha no joelho, joga a bundinha Hey! 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 E vamos mais sucesso! Ao vivo o Gilmaço, pra galera dançar, no Balneário Casa Show Gravando tudo, Domingo Leandro e o Som Vamos sucesso! Eu vou fazer uma casa com o amigo meu Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu Eu vou fazer uma casa com o amigo meu Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu Amor, levanta os quadros Eu vou botar a madeira Vou botar a madeira Amor, levanta os quadros Eu vou logo a madeira Eu vou logo a madeira Eu vou logo a madeira E quem tiver de branco Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem tiver de branco Vai entrar Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem tiver parado Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem tiver dançando Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Quem tiver de boné, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira É Gilma Sobe Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer pro meu amor em você possível Fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer pro meu amor em você possível Amor é muito suave, eu vou botar a madeira Vou botar a madeira, vou botar a madeira E quem tiver sentado Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem se levantou Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem sentou de novo Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E eu também olhava todo e começou a confusão Querendo falar bem, a gringa me dizendo no, 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 no Calma gringa, deixa eu botar por favor Calma gringa, deixa eu botar por favor Eu disse no, 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 no Calma gringa, deixa eu botar por favor Calma gringa, deixa eu botar E eu disse no, 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 no Calma gringa, deixa eu botar por favor Calma gringa, vai Enfim Teve uma cerveja com a gringa, ela me falou assim O ativo, a porta, a menina do terceiro, ela me impede pra parar Stop, boy, esse eu vou me brinhar, a gringa reclamou Estava muito louca, louca, e eu também já tava doido, começou a confusão Querendo colocar e a gringa me dizendo no, no Calma, gringa, deixa eu mudar, por favor, no, 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 no Calma, gringa, deixa eu mudar, por favor, eu disse no Calma, gringa, deixa eu mudar, por favor, no, 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 no Calma, gringa, deixa eu mudar, por favor, eu disse no Calma, gringa, deixa eu mudar, por favor, eu disse no Dança da bundinha Dança da bundinha Dança da bundinha A mais velha já dançaram E agora a vez é novinha, quando o DJ tocar, você faz aquela dancinha Vai, bate a bundinha, vai, vai, bate a bundinha, vai, vai, bate a bundinha junto com sua amiguinha A bundinha Bom dia Bom dia Você faz aquela dancinha Vai, bate a bundinha Vai, bate a bundinha Juntou com sua amiguinha Bate a bundinha Juntou com sua amiguinha Bom dia 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 Tava numa festa, tava de bobeira Chegou a gatinha desde cima de unir A cara dela, se cada vinha Toquinho de sarato, rostinho de ti Tava mais aguentando, não deixando Hoje eu disse que não queria Fiz calafim, fora vou pra lutar E vou tirar a minha duma Olhei na cara dela e perguntei Mas de uma vinha Safada, é descarado Dezesseis aninhos, já aguento Para Pepeu Pepeu já aguento Já aguenta Já aguenta Já aguenta Já aguenta Vem, diga, sombra Já aguenta Já aguenta Já aguenta Já aguenta Já aguenta Já aguenta Bora rir, bem Já aguenta Aguenta, aguenta, Ternalco Uh, hey, da pisadinha Eu tava numa festa, tava de bobeiro Quando chegou a gatinha, deu em cima de mim Colocou na cara dela, a cica novinha Bocinha no sarado, o estilo em ti Eu tava na verdade, eu tava na minha festa Eu tava na verdade, eu tava na minha festa Eu tava na verdade, eu tava na minha festa Eu tava na verdade, eu vou ter mais uma vez Safada, descarada, bandida Bem novinha, já aguenta Bombeio Já aguenta, já aguenta, oh já aguenta Já aguenta, já aguenta, já aguenta Já aguenta, já aguenta Já aguenta Música Vamos mais um sucesso, vamos lá Rosinha Música Se quer estourado também? Vamos mais um sucesso, vamos lá Rosinha Música Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Música Vai descendo até o chão Música Música Tem jeito de todos, todos para ver o meu sonzão, meu sonzão já tá ligado, é a maior função que ninguém tá assim, chegando e voltando. Música 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 21, meu solzão ligado, é o primeiro mundo Pronto na venha nova, favor na memória Filho meu 21, carro da hora, quando é combinado Eu vou no 21, meu solzão ligado, é o primeiro mundo Pronto na venha nova, favor na memória Filho meu 21, carro da hora, quem é calma, quem é calma Que eu já vou, eu já vou, quando eu me arrumo Vai esquentando o motor, quem é calma, quem é calma Que eu já vou, eu já vou, pisa, pisa no acelerador Ruda, Ruda, Ruda Olha o marido do motor Ruda, Ruda Meu 21 já chegou Ruda Olha o marido do motor Ruda, Ruda, Ruda Meu 21 já chegou Vamos mais sucesso pra galera dançar ao vivo Música Cabeça, perdi e cintura no rio Teme o bumbu Teme o bumbu Teme o bumbu Olha a cabeça, perdi e cintura no rio Teme o bumbu Teme o bumbu Teme o bumbu Teme o bumbu JP, prazói O descanso, a coordenação, o clima vai ficar quente Agora vem comigo, um aquecimento pra gente O descanso, a coordenação, o clima vai ficar quente Agora vem comigo, um aquecimento Olha o que a mãozinha tá fazendo Olha o que a cabeça tá fazendo Olha o que o peitinho tá fazendo Olha a barriguinha tá fazendo Olha o que o bumbum tá tremendo, tremendo, tremendo Vai! Treme o bumbum, tremendo Olha a cabeça, o peitinho, cintura, a bundinha Treme o bumbum, tremendo Cabeça, o peitinho, cintura, a bundinha Treme o bumbum, trem o bumbum, trem o bumbum, trem o bumbum, trem o bumbum Treme o bumbum! Gravando tudo, leia do som! O descanso, a coordenação, o clima vai ficar quente Agora vem comigo, um aquecimento pra gente O descanso, a coordenação, o clima vai ficar quente Agora vem comigo, um aquecimento Olha a cabeça, o peitinho, cintura, a bundinha DEME BUMBUM DEME BUMBUM DEME BUMBUM DEME BUMBUM Olhe a cabeça, o peitinho, a cintura, a budinha DEME BUMBUM 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 Já falo é pra você, pesada e parecida Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você, pesada e parecida Eu quero ver você na coreografia E se você quiser, pode dançar a largadinho Largadinho, largadinho Balançando o vento, dançando em gostosinho Largadinho, largadinho Se você quiser, pode dançar com o magreninho Balançando o vento, dançando em gostosinho Largadinho Embaixo, embaixo, embaixo Se preparem pra subir Tencinho, tencinho Tencinho, tencinho Balançando aí, que o balanço tá aqui A dança é essa Opa! Dançar a largadinho Se você quiser, pode dançar a largadinho Largadinho, largadinho Balançando o vento, dançando em gostosinho Largadinho, largadinho E se você quiser, pode dançar a largadinho Largadinho, largadinho Balançando o vento, dançando em gostosinho Largadinho Balançando o vento, dançando em gostosinho Eu já falei pra você Eu já falei pra você Pensado em marizinha Eu quero ver se na coreografia Se você quiser, pode dançar a largadinho Largadinho, largadinho Vê balançando em gostosinho Largadinho, largadinho Se você quiser, pode dançar a largadinho Largadinho, largadinho Valançando o vento, dançando em gostosinho Largadinho, vou! Em baixo, em baixo, em baixo, se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço aqui, a dança é essa, a dança é boa Pode balançando, balançando Dançar a lagadinha, se você quiser me pode dançar a lagadinha, lagadinha E se você quiser me pode dançar a lagadinha, lagadinha Pode balançar, meu amigo Bruno E como mais sucede? E como mais sucede? Vai me fazer, vai me fazer Falta você, com a mão na cabeça Cabecinha, mão na segura Com a mão na cabeça Com a mão na segura Dançando, dançando 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu já disse que um dia eu ia cansar Cansar de ficar em casa só a te esperar Mas você não deu ouvido nem sequer ligou Pra mim, saindo com vocês eu vivo sem me avisar E chegando pra minha casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Saber que tem luz em meu lugar Sabendo de tudo, velho, me guardar Nessa tua rota aqui não querer se explicar Você está certo que eu errei demais Reconheço meu erro, isso não se faz Mas pense um pouco, tente entender Meu ciúme é obsessivo, é medo de te perder Não me toca, não quero mais saber de beijos Quero mais saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero mais saber de beijos Quero mais saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Mas amor Mas amor Gravando tudo, leando o som Leando o som Deus já disse que eu ia, eu ia cansar Cansar de ficar em casa só a te esperar Mas você não deu, ouvido e nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me avisar E chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Saber que tem luz em meu lugar Sabendo de tudo, velho, me guardar Foi essa foto que não queria se explicar Mas eu prometo que vou tentar mudar Não me toca, não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero mais saber de beijos Não quero mais saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero mais saber do seu amor Mais amor Amiga Fia Não me toca, não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero mais saber do seu amor Se você me quer ainda Me avise por favor Sabe bem o que a gente quer não deixar Me identificar com você direito Tudo em nome do amor Amor Ser feliz a gente inventa Fazer de tudo, seja do jeito que for Difícil é segurado Quando você quer fazer amor Se me espera Eu dou logo o jeito Eu nem não sobra Eu te quero ver, então me socorra, mata o meu desejo, eu faço ver, eu faço ver, eu faço ver, eu faço ver Você quer, ouja, você quer, ouja, olha difícil, difícil segurar a onda, quando se quer fazer amor Você me espera, eu dou logo o jeito, meu bem não sobra, eu te quero, baby, não me socorra, mata o meu desejo, eu faço ver, eu faço ver, eu faço ver, eu faço ver, eu faço ver Vamos fazer um sucesso pra se apaixonar Apetit! Meu amor Meu amor Estou em meu amor 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 Estou em meu amor Do seu paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que passei Tanto que chorei O que é tristeza e dor E me mudou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Se modificou Meu amor Eu sofri apaixonado De ser abandonado Nos mares e das ruas Tiver felicidade Só dor e saudade Como sol e rua Eu quando eu só procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor É que um dia ela me ligou Era meu amor Minha vida mudou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pra você não tô sério Sei que ainda te quero Sei que não dá mais Tá pensando em desistir Você fez governar Você desprezou Nem ao menos me me falou Já disse que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Nada ruim Se tinha que ser assim Um beijo já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor E pra você não perceber Eu sei que ainda te quero Sei que não dá mais Tá pensando em desistir Você fez tudo errado Você desprezou Em ao menos me me falou Já disse que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz de tudo por você Se tinha que ser assim Um beijo já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Leiva! Boa sorte pra você 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 Boa sorte pra você